Você que tá vendendo arma aí, irmão, da civil? Eu? Eu não. O cara falou, mano. Não, tá doido. Você tá com o M4 aqui, irmão, dentro do carro? Tenho não, mano. Você tem voz de policial, hein, mano. Tá doido, tá doido. Tá doido. Chega, olha o checado na voz desse cara aqui, não parece não policial não, esse cara aqui? O patrão, o patrão. Só pra falar um bagulho estranho desse cara, ele só passa dinheiro na mão, não gosta de transferir não. Ihhh, só gosta de passar dinheiro na mão, mano. O que que tem nesse carro seu aí, gente? Dá uma olhada. Até então nada, eu comprei a voz. Até então nada? Deixa eu dar uma olhada então, o que que tem aqui dentro? Posso olhar? Posso olhar? Você não é obrigado não, você falar não é não. Não, pode ver, pode ver. Pode ver? Então deixa eu ver o que que tem aqui dentro. Uhum, tá. Pode crer, pode crer, mano. Ué, 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 quem é o cara aqui? Ué, irmão, você falou que não tinha nada ali dentro? Ah. Tem rádio lá, mano. E que aquele radinho lá, tio? Ah, então, foi do cara que eu comprei de são trato ali. Ah, foi do cara que você acabou de comprar. Ué, eu quero dar um cara para limpar, mano. Esse radinho seu ainda é de polícia não que você deixou aí dentro, mano? É tipo um rastreador. É não, tem não. É rastreador não isso aí, irmão? É tipo um rastreador esse rádio. Cadê? Tem mecânico? Civil, civil. Como é que a gente vai resolver esse negócio aí, mano? Ué, mano. Não sei, eu só sei que eu não sou. Você não é o quê, tio? Ué, dá civil igual vocês tão falando. Você tem cara de policial do caralho, mano. Tem um cara não. Você tem, mano. Tem eu não. Você trabalha de que, irmão? Você trabalha de que, irmão? Oi? Você trabalha de que? Você tá com alguma coisa no abenço? Você teve que passar batom? Alguma coisa assim? Não, até então não. Você tá com batom? Achei que você tava com a boca ressecada, pô. Não, pô. Pode crer, pode crer, mano. É nóis. Sei não, irmão. Sei não de tu, hein, velho. Trouxa do caralho. Começando mais um vídeo com vocês. Já deixa aquele like, se inscreve no canal. Ativa o sininho terça-feira aí, velho. O cara ficou com medo ali, mano. Você é doido, mano. Dedo cansado. Deixa o like aí, dedo cansado. Terça-feira começando. É o seguinte, hein, mano. Essa semana a gente vai fazer umas coisas diferentes. Porque eu vou fazer um investimento. Fiquei sabendo que o Easy lá, tá ligado? Ele vai abrir uma empresa de alguma coisa. E ele tá querendo um sócio majoritário. O que seria um sócio majoritário? Eu investi em 51% e eu tomar conta da empresa, tá ligado? Então o que vai acontecer? Eu vou investir, mano. Eu vou dar uma grana. E eu vou tomar conta dessa empresa. Bó, acho que eu vou ficar mais aqui na favela. Só no início eu vou treinar os caras pra eles ficarem fazendo as coisas. E depois eu deixo o dinheiro render. Com o dinheiro rendendo, a gente usa aqui na favela, tá ligado? Então é uma forma de ganhar mais dinheiro ainda, velho. Então eu vou... Essa semana ainda vocês vão ficar sabendo o que é que a gente vai fazer, mano. Fica aí, fica aí, tio. Maneiras as paradas que eu vou fazer, mano. Você acha que eu vou botar meu dinheiro em qualquer coisa, tio? Nem os caras da favela sabem ainda, velho. Depois eu vou falar. A viatura passou lá embaixo, olha agora. Olhou pra trás. Foi, 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 foi. Vou sair desse rádio do caralho, galera. Isso que é o seguinte, mano. Esses caras tão falando pra caralho. Eu vou ter que ir ali na cidade, que eu tô sem nada aqui, velho. Tem que ir lá na cidade que eu vou dar uma olhada na parada. E no terreno, aonde que vai ser a construção. Eu acho que já construíram o local, velho. Eu ainda não sei daquela porcaria do Easy. Eu tenho que entrar em contato com ele, mano. Vou ver mais ou menos como é que é a parada que vai acontecer. Pô, eu ia dar uma saída aqui. Eu peguei uma moto aqui, se ninguém ver, tá ligado? Mas eu fui, ah, vou olhar a bagageira, né, vai. Que tem alguma coisa de errado. Eu sabia que tinha feirante aqui, não, na favela. Tem alguém feirante aí, velho? É, tem o feirante. É isso, mano. O legal é o comerciante aqui, tá ajudando nós, tá ligado? Pô, tem mochila. Tem ovo, pão. Tem mais o que aqui, velho? Tem trigo? Molho de tomate? O que é isso aqui, mano? De quem? De quem é essa aqui, essa moto? Acho que ele quer ficar na raçada. Pode crer, mano. Vou ali na cidade ali e depois eu trago de volta rapidão. Como é que tá o nome da moto aqui? Tá em nome de quem a moto? Tá, se a polícia me parar, te prende tu, né, eu, meu tio? Deixa eu ver aqui. Tá de boa, tá de boa. Uma aqui na cidade aqui rapidão, mano. Eu quero, tem que ver com o Easy, mano. O negócio dessa empresa, velho. Aqui que é adiantado, tem que ver quanto que é o valor, meu. Eu fiz o pagamento no vídeo passado. Deixa eu ver aqui quanto dinheiro que eu tenho aqui ainda. Ah, tem uma grana boa, mano. Dá pra dar um investido de meio milhão ali, pelo menos. Olha a polícia ali já, ó. Vamos ver a polícia, ela vai querer me parar. Ó, vamos ver, vamos ver. Tá de boa, passa direto, seu trouxa. Isso. Só olha mesmo. Aqui eu vou direto. Mas é o seguinte, velho. O Easy falou que a empresa ia ser por aqui, velho. Só que eu não tô achando, mano. É uma parte do deserto. Se for lá no deserto, só que até agora eu não sei onde que é esse lugar, velho. E o trouxa não tá agora pra eu saber onde que é, velho. Eu quero entrar, tá ligado? Pra eu me ver, pra eu investir na parada, né, velho. Sem ver não tem investimento não. Eu não sou trouxa, caralho. Pra eu botar dinheiro assim, cadê? Vamos dar uma olhada aqui, mano. Vamos ver se eu acho, velho. Eu vou dar uma olhada aqui pelo norte. Eu acho que não tá por aqui. Deve tá mais lá pra dentro, velho. Por ser uma empresa, pode ser que ela fique mais lá pra dentro, escondida. Não fique muito na beira da estrada, né. Deixa eu dar uma olhadinha pra cá, pra esquerda. Eu vou entrar ali na frente, ali. Ah, mas do que que é a empresa? Calma, meu tio João. Calma, caralho. Tem a ver com o quê? Vou dar um spoiler. Tem a ver com o carro. Pronto, pronto. Daqui a pouco vocês vão saber mais, caralho. Tem a ver com o carro, tio. Espera. Guys, é o seguinte. Eu achei uma coisa aqui. Tomara que não seja isso daqui, velho. Porque se for pra me botar 500 mil nessa porcaria aqui, mano. Eu vou tá jogando dinheiro fora. Tá vendo que tem uns negócios aí todos errados aqui do outro lado, ó. Então, eu tô achando que é aqui, velho. Vamos dar uma entrada aqui, vai. Vamos dar uma verificada. Tô vendo uns torno aqui. Tem coisa a ver com o carro, tá ligado? Como eu falei pra vocês. Deixa eu ver se dá pra abrir. Ih, caralho. Deixa eu dar uma olhada aqui, mano. Deixa eu dar uma trancada. Porque eu não quero que o palhaço venha aqui pra pegar meu negócio. Tá vendo aqui que tem umas paradas que tá em construção aqui? Olha isso. Tem umas paradas aqui em construção. Eita, que isso? Ixi, mano. Eu não sei que parada essa não é realidade. É aquela parada de realidade visual, mano. Tipo... Mas ele falou pra mim que tinha coisa a ver com o carro, velho. Será que é por causa daquela placa que tem um carro lá? Olha lá, olha lá. Será que é por causa daquilo ali? Ele fala, ah, tem a ver com o carro. Aí tem um carro lá na placa. Ah, mano. Não vou pegar essa parada não, tio. Isso não tá me cheirando bem não, tá ligado, velho? Olha isso. Tá quebrando tudo. Olha lá, outro carro. Isso não é pra mim não, velho. Esse cara não vai falar o local correto, velho. Não vou entrar nessa parada não, tio. Tá doido de ser local de empresa, mano? Parece até recanto fugiado, alguma coisa assim, velho. Tá ligado? Os caras querem fugir da polícia, velho. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ixi! Saiu aqui da moita, pudeu! Nossa, tá de sacanagem, velho! Vim lá da casa do caralho, porra, pra ver esses idiotas aí, velho! Vai pra casa do caralho, velho! Mano de idiotas da porra, velho! Essa Tazuna tem que crescer pra me pegar, velho! Tem que virar outra pessoa pra me pegar aqui, tio! Morra a Tazuna gigante! Não vai pegar não, tio 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 O ratazano tem que querer ser Me pegar, irmão Me pegar tem que ser outra pessoa, tio Não vai pegar na parede, mano Ele consegue Não vai pegar não, tio Meu Deus do céu, véi Ai, ai, ai Sai, rato do carai Sai, rato Não vai pegar não, tio Sai Só fingir que ia subir Sai, tio Não vai pegar não Sai Que isso Mão de rato de idiota, véi Que bicho idiota esse aí, Zato, mano Meu Deus do céu, não consegui O que eu quero fazer? Sai, sai, sai Sai, sai Meu Deus Ai, ai não Ai não Eu tenho que ir pro hospital Vocês fizeram ir pro hospital São os ratos do carai Isso, cai mesmo aí Os ratos morreram, já Que porra, véi Trouxa do carai Fez vindo a da casa do carai Pra mim se machucar ainda Bande de trouxa, véi Fico no hospital, já volto aí, mano Ai você vai, guys Ai você fica assim Nossa, mas os caras Tudo gente boa Ai em vez de ficar vendendo Olha como é que fica Olha como é que fica Bando de idiotas Tá vendo? Fica dançando igual um palhaço Eles acham que eles estão no ritmo Olha lá, o cara chega e faz dedo Ai vem uma que puxa uma caixa de som Não sei dar um... Que isso? Que isso? Da onde é essa caixa de som, véi? Ah, fica igual um idiota Fica vendo Olha lá Acha que é malandro Olha lá Fica se balançando igual um idiota Aí não dá, mano Tá ligado? Você quer fazer elas parar direito Mas fica esses idiota, mano Aí fica difícil Olha a caixa de som Parece da cabeça do nada É... Bande de animal Aí esse aqui vai chegar Tá vendo? Vai contagiar Vai contagiar, ó, ó, ó Esse aqui vai começar a dançar também Se liga, se liga Ó, 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 ó Ó o contágio Ó o contágio Chegou perto Ó, ó, ó Como é que a trouxice passa uma pro outro Ó, ó, ó Olha lá, olha lá, falei Olha lá, olha lá, olha lá Eu falei, mano Isso aí não dá, velho Isso aí pega, velho Não pode ficar muito perto, velho É por isso que eu vou pegar uma... Eu vou pegar, olha Quase que eu saí do spoiler Eu vou tomar conta de uma empresa, mano É, mano, não dá, velho Porque aqui, ó, você fica igual um idiota Desse jeito assim, velho É impossível, mano Caralho, um minuto, velho É um minuto vendo esses idiotas, mano Que que é isso? Não dá, não, velho Caralho, em um minuto eu vejo como vocês são um bando de trouxas, velho Na moral, velho Qual que é a fita? Ah, tô aqui há um minuto aqui, ó Vendo aqui a... Como é que vocês se comportam na favela, tá ligado? Não, mano Aí tinha quatro dançando Aí do nada um se contagiou com a burrice Aí começou a dançar também Tô vendo, tô vendo Tô vendo Ô chefe, eu sou o único que tá trabalhando aqui, ó Tá sim, tá sim Então agora nem te vi aqui Não, tô dentro da casinha aqui fazendo produto Ô, bando de trouxa do caralho Não entendo Não Ah, mas aqui é chinês, pô Eu vou lá esperando o Easy, guys Que ele vai vir aqui Que a gente vai fazer um negócio da empresa Com valor certinho Porcentagem Vê, porra, tudo, mano Aí eu tenho que deixar a hierarquia pronta na favela Porque eu posso... Já que eu fico ausente durante uma semaninha aí, né Pra tomar conta Meu Deus do céu, mano Como é que tá aí, como é que tá aí o movimento? Tá bom aí? Tá, tá parado Tá, tá parado Também não ia ver, né Tá dançando aí, focado, né Pode crer, pode crer Tem uma parada pra te dar o papo aí, tá ligado Qual parada que é pra dar o papo? É... Vamo ali que eu vou mostrar Tem que mostrar o bagulho Ih, caralho Que bagulho é esse, mano Gota essas porra não, tio É pra gente ir também? Não é o que você tá pensando não, caralho Cadê, cadê? Pode ir também Vem, pô Pode colar, pô Hum E você já tem esse cara já pra fazer isso? Já tenho contato Ele falou que o seu passar um rádio pra ele aqui Ele vem aqui É, quanto mais coisa pra lavar grana é melhor, cara Calma aí que eu vou explicar Eu sei, eu já penso num valor na minha cabeça aqui Mas eu falei É, fala em torno de meio milhão por dia, tá de boa, pô É, por isso aí mesmo que eu falei Era mais ou menos esse valor que eu tava vendo Que isso, porra Meio milhão? Meio milhão Porque nós vamos fazer a segurança deles de AK E os caralho Pra proteger o cara, mano Que isso, mano Mas calma aí, mano Esse cara vai ter retorno nessa festa não? E aí ele falou que vai cobrar um absurdo o preço Puta que pariu, velho Aí aí já é problema dele Aí que que pega? Eu odeio nossos argumentos que é Passou dali é vala Passou daqui é vala Desceu a escada é vala É só nessa região aqui, né? Pode usar até a escada ali perto do meu barraco Sim, sim Mas só pra trocar uma ideia Polícia, alguma coisa Eu vou quebrar você no meio Pode crer Pô, mas o cara vai topar meio milhão, mano? Topou, velho Vamos chamar o cara aqui Que isso, Dolinho? Deixa eu te falar Não falei meio milhão, não Joguei um verde Ele falou que eu sei que vai dar o valor Ah, tá Então vou botar uma milha, porra Ah, então fala aí Porra Se a gente bota uma milha, bota dois, porra Quem paga três ou não? Pô, se o cara pagar três, ele pede quatro, porra Uma hora a gente chega em cinco e acabou Arredondo isso daí, velho Ih, tem um idiota chegando aí, velho Ih, ih, ih É osso, velho Vem uns caras, parece... Como é que é que é esse cara ali, mano? Parece judeu com as barbas, velho Dois caras de... Ó, ó, ó Tá metendo um louco de barbinha Essas barbinhas aí, tá... Por que que eu vou pegar a empresa, mano? Esse dinheiro É muito dinheiro tá entrando aqui, guys É muito dinheiro, velho Então como que eu vou explicar esse dinheiro Se alguém me pegar e me investigar? Eu tenho que ter uma empresa, velho Aí essa empresa seria a laranja Ou seja Ah, da onde vem esse dinheiro, velho? Dessa fábrica aqui, tá ligado, velho? Então eu tenho que ter isso, mano Então tem que ter uma paradinha Pra eu explicar meu dinheiro, velho Isso acontece na vida real, tá ligado? Tem que investir a grana Então eu vou investir... Eu acho que é meio milhão, mano Na empresa, velho Só tô esperando o Easy aparecer aí, velho Que eu não sei nem onde que é o local, velho Eu sei que tem coisa a ver com peças Eu sei o que que é, tá ligado? Mas daqui a pouco vocês vão ver O que que é realmente Olha aí quem tá aí, mano Já é ligar, velho Chega aí, chega aí Tem que falar o negócio Chega aí Eu fui lá, velho Pro Norte lá Tentar olhar a parada da fábrica lá Que você falou Mas não achei não, velho Caramba, você não achou não Eu fiquei lá rodeando Eu vi um troço lá Que eu acho que não é a fábrica, mano Eu vi um troço lá Que tinha coisa voando ou não, velho Vou botar rodeando essa porcaria aqui não, tio É, eu vi lá um Foi um ontem a noite, mano Aqui já tá outro dia Tinha, mas tem umas paradas voando Que porra aquela ali, velho Ai, eu não entendi nada, caralho Eu vou botar Ah, tá E outra coisa Tá ainda em meio milhão lá a parada? 51%? Meio milhão? É? Que que 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 é? Não compra aí metade das máquinas Que é isso, velho Quanto que você tá querendo na parada? Ai, caramba Você é doido, mano? Poxa Esse meio milhão aí Isso aí era por 10% Que que é? Não, não Vem com esse papo não, tio Você é doido, velho Você não viu o tamanho da fábrica, caralho Eu não vi nada, mano Como é que eu vou lavar a louça Eu não vi nada? Vamos lá, vem então Ah, vamos lá Porra, que 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 é isso, mano? Que que esse cara tá querendo, velho Porra, velho Espera lá embaixo lá No seu carro lá Vou pegar a roupa lá Caraca Que isso, mano O cara tá querendo me roubar, mano Eu achei que era meio milhão por 51% O cara tá aumentando, velho Segura aí que eu vou ter que dar a saída rapidinho Já volto Pode crer visão Puta merda, mano Vamos ver a facada que esse bicho vai querer me cobrar, mano Tá bapando o ovo no carro já, mano Ele já tá olhando o carro? Já, mano Não é que quer todos os carros, você idiota, velho E onde que eu tenho que ir aqui? Pra cima, pra baixo? Vou marcar aí Pô, na moral, velho Não dá facada, não, mano Cê matou o valor Agora já vai Porra Você quer ficar rico fácil assim, né? Não, tô ligado, velho Mas é muita grana, velho Ai, cara, que porra de carro é esse, velho? Pô, cai potente, velho Que isso, mano O carro gira sozinho E eu, hein? Vou tirar a máscara aqui, velho Vou tirar a máscara aqui que você vê a polícia, né? Meu amigo, velho Mas aí que tá, olha só Explica mais essa empresa aí Não, mano A empresa é o seguinte É A gente vai fabricar lá peça de carro Peça de carro, entendi Peça automotiva Tipo, performance, suspensão Que estão forjados Freio Turbina É Aqueles Aqueles É Cilindro de nitro, tá ligado? Entendi Então, tipo assim Tudo que o cara for querer tunar agora no carro Ele tem que comprar as peças aqui É Tipo, as mais caras, tá ligado? Entendi É um investimento bom, entendi É Só as que vale a pena mesmo Exato Só aquelas que o cara quer botar mesmo na pele no carro, né? É Entendi E aí Então, tipo assim Deixa eu sair do rádio aqui que esses idiotas falam pra caralho Então, tipo assim É É Mas a gente vai ter que contratar os caras, né? Vai ter que contratar a gente A gente vai ter que contratar os caras Tem, tem Então vai ter que ter uma loja física, né? Que não é só a empresa É a O local Tá Não é só a fábrica A gente tem uma loja também, mano Entendi Entendi Tem uma lojinha, tá? Vou te mostrar a fábrica Beleza Onde O navio deixa a nossa mercadoria lá A matéria-prima Entendi E essa mercadoria Ela tá lá Tipo assim Ela tá espalhada ou só tá nesse navio? É O navio deixa lá na ilha Lá na ilha? Lá na ilha? Ah, lá na ilha o cara vai ter que Rapaz A gente vai ter que ter segurança também nisso Aí Meu Deus Meu Deus, gás Vocês tão vendo a treta que vai ser, né? Por que que eu quero fazer isso, gás? Porque tá ficando muito a mesma coisa, tá ligado? Nos vídeos, velho Então eu vou meter isso aqui, mano Acho que eu vou fazer esse investimento Ah, é? Calma aí Então Eu tô vendo coisa voando, né? Então eu sou o loucão Calma aí, tio Vou ficar nessa de loucão, não Onde que foi que eu vi? Onde que foi que eu vi? Calma, calma Então eu sou o louco, né? Eu sou o louco, né? Que vem as coisas voando, né? Aí, ó Eu sou o louco, né? Aí Tô vendo nada aqui não, porra Que que você não tá vendo aqui, tio? Tô vendo um monte de troço voando aqui em cima, ó Na direita Olha pra cima ali, ó Olha lá Olha as coisas que você quebrando Olha lá Eu até falei assim, caralho Ele falou que o negócio vai envolvendo um carro Só que só tem uma placa De carro Não tô vendo nada aqui, não Caralho Tá bom, então É coisa da minha cabeça, beleza Cuidado aí, mano É, tá tranquilo Deve ser um monte de trouxa que tem lá na favela Deve estar me afetando, então Deve ser, mano Deve ser, sim Vamos lá nessa porcaria dessa empresa aí, guys Vamos ver como é que é, velho Ai, ai Bora ali Olha aquela empresa ali É ali, né? É, essa aí, né? Hummm Vou dar uma olhada aqui, guys Mano, esse cara vai me dar uma facada, velho Meio milhão Ele falou que era pouco, velho Como é que é? Olha o tamanho da parada É, mano Deixa eu dar uma olhada aqui por fora, calma aí Caralho, velho Xim gigante aqui, mano Pô, o cara já pinchou ali o orelhão, mano Que isso, velho Calma aí, deixa eu ver aqui Ah, e onde que a gente pode deixar o carro? Lá dentro? Ali tem ali Não, pode deixar, pode deixar aqui dentro Ah, aqui tem um local Que isso É para na outra vaga ali, mano Aonde? É lá do lado Isso aqui é... Ué Isso aqui é pra deficiente Tá, porra Onde que eu tenho que ir? Do lado, porra Tinha uma vaga do lado Ah, tá, porra Caralho Eu não tô vendo uma marca no chão, porra E aí, tá vendo não, mano? As fita aqui no chão? Não, não Eu não tô vendo a marca Você falou que é deficiente aqui no local, porra É que não tá demarcado ainda não, porra Ah, tá Entendeu? Entendi Caralho Sim, galera Olha isso aqui, mano Já vou te mostrar aqui Isso aqui, ó Isso aqui é o carro da Pionzada O carro da Pionzada? Cadê o carrinho? O pessoal que vai trabalhar, guys Deixa eu ver como é que é o carro Ah, pode crer É Fiorino, né, velho? É Fiorino É Fiorinozinho Entendi Aí, ó, guys Os caras vão ter que trabalhar com essa aqui, ó E todos tem que ter isso aqui, ó Tem que ter, hein, mano Porque... Tá ligado? É bem legalizado aqui, tem que ser as paradas Aí é o seguinte, aí tem o carro da diretoria também, mano Ah, carro da diretoria Deixa eu dar uma olhada também, mano Vamos dar uma olhada em tudo, guys Por quê? Eu quero ver qual é a facada que esse porra vai querer me dar, mano Na moral A garagem da diretoria fica aqui, ó Hum, aqui é, tá ligado? Só os patrão, mano Eu vou ter que contratar funcionário gerente Porque eu não vou ficar tomando conta dessa porcaria toda hora Só tem que ter um gerente Porra, velho Aí sim, hein Agora eu vi, mano Caralho, mano Só esse carro é 500 mil, velho Meu pai do céu, mano Olha a facada que tá vindo aí, velho De boa, de boa, mano Só esse carro aí, se você for comprar já é 500 mil Olha lá o que eu falei, mano Ah, tá de brincadeira, mano Não precisa nem desse carro não, porra Tem um carro, caralho Não, então Mas deve ser carro da empresa, não Sacanagem Entendi Não tem nem placa, é isso aí mesmo Caralho, velho Olha essa empresa, mano É básica ali, né, velho Eu acho que ele vai me cobrar, velho Uns 2 milhões, olha só, mano Mais pra frente você vai chegar aqui, ó Você vai me digitar Ah, de elezinho, né, de L, ó É, exatamente Nossa, isso tem que dar grana, velho Pra chegar ao de L Eu vou te dar grana, porra Entendi Tem que ver o valor das peças Você já viu sem grana alguma vez, porra? Não, tô ligado, tô ligado Mas o negócio, né Você é uma trouxa, porra Vai que você tá querendo pegar os meus dinheiros, mano Não é só aqui não Mas a giota é bem tenso, mano A giota quer dinheiro, tio Vai que eu compro o dele e isso aqui fale, mano Aí tá metendo louco, né Só tá mal trapilho, mano Ainda bem que não tem funcionário aqui, velho O que? Tá mal trapilho, pô Você tá andando pior que o espião, pô Ah, eu vim aqui com a camisa cruzinha Pra você ver que eu tô sem dinheiro, pô Pra você ver Tá legal, pô Pra você pensar muito bem no valor, velho Pra você quem é que tem, mano Fica doido Deixa eu dar uma olhada Eita Caralho, velho Tem até coisa de comida ali dentro, velho Tem, tem cozinha, tem vestiagem E o cara vai poder preparar a comida dele aqui? É, então Eu vou mandar pro gás no fogão aí, velho Ah, entendi Não, não Não, não Tá sem gás ainda Calma aí, deixa eu dar uma olhadinha Dá uma olhadinha aqui, guys Olha aí, mano Que louco, mano Nosso fogãozinho Isso aqui vai funcionar, guys O cara vai poder fazer comida aqui dentro Pra poder fazer tudo Ó, aqui tem o freezer, ó Pra o cara guardar a comida Deixa eu dar uma olhada É porque acho que não tá funcionando ainda Mas é porque eu não tô setado Deixa eu dar uma... Vamos ver aqui Que isso, velho Vestiário Vestiário? É, tem vestiário pra ter usado aqui, pô Isso aí sim, pô O cara pode... Tem até uniforme, pô Põe o uniforme desses caras aí pra vocês verem Meu amigo Deixa eu ver aqui o uniforme desses caras Tá porra, velho Aê, pô Caralho, essa roupa aqui é louca, hein, velho É, pô Caralho, velho Olha aí, mano Aí os caras vão até andar ali com essa roupa Vamos lá, vamos lá, vamos Vou fingir que eu sou funcionário Quero ver o que a gente tem que fazer ali Beleza Vambora, mano Olha aí, velho Então, mano Aqui é a linha de produção, ó Chega aí, velho Olha aí, guys Os caras vão ter que vir aqui produzir as paradas, mano Olha que top, velho Ficou muito massa essa fábrica, mano Nossa Isso vai vir dar uma facada, mano Meu pai do céu, velho Cada linha dessa aqui, ó Eu não vou pagar a vista, não Vai produzir um tipo de peça Aham O cara vai iniciar a produção aqui E vai terminar lá na última máquina Entendi Tipo assim Ele quer fazer um tubo lá pro carro Sei lá Exatamente Ele quer ter umas rodinhas diferenciadas Ele vai ter que ir fazendo Cada máquina dessa vai produzindo, né Vai chegar aqui, ó Vai chegar na furadeirinha aqui, ó Vai fazer a apuração Entendi Vai ali, vai tornear Vai frezar E vai dar acabamento lá no CNC Boa, boa, boa Eu vou botar esses caras pra limar na mão, velho Tá ligado? Negócio de limar em máquina, o caralho Vai limar na mão, velho Ficou o dia inteiro limando Você pode ver que eu não coloquei nem esmeril, mano Só tem as limas na galinha Exato Pega aquelas limas lá e vai ficar na mão o dia inteiro aí, velho Sabe o que é bom fazer quando os caras estiverem limando? Ah Você pega seu dedo com um pouquinho de óleo, tá ligado? E passa, mano Os caras vão ficar quase uma hora pra pegar no ritmo de novo, velho É, mano É, tio Caralho, top aqui, mano A fabricazinha é grande, hein É grande, pô Mas eu tô vendo aqui, velho Tô vendo aqui que as peças são tudo usadas Não dá pra ficar barato as paradas, né? A peça é o quê? As peças é usadas, né? Vai ficar barato, né? Vai, pô Vai ficar bem barato, pô Sua parte vai ficar bem barata Bem baratinho mesmo Caralho, velho Você vai me cobrar uma facada, mano Meu pai, velho Qualquer 2 milhão aí, paga aí 50% Tá que pariu, mano 2 milhão, sabio, mano Então, e aqui, ó Aqui é a linha de produção do nitro Aqui ele vai vir aqui, ó Entendi, entendi Ele vai usinar o cilindro Olha aí, galera, olha que top, mano Eita, porra É um tubo, é o mesmo aqui, hein? Isso aí é um garrafão de nitro aí, mano Sim, velho Cineidrão aqui em cima Dá até pro cara montar em cima do cilindro aí E abrir ali, ó E sair voando Caralho É igual um motor mecânico, né? Pode crer Exatamente, velho Aqui ele enche, tá vendo? Sim, sim Ele vai encher, né? Olha aí, mano Que fábrica massa, mano Pô, nossa A gente vai fazer um teste, eu acho, cara Vou ter que ensinar os caras, né? Os funcionários, tudo Meu pai do céu Vai dar ruim, velho E por último aqui é o freio Olha aí, mano Olha aí, gostei, mano Nossa, ele vai me cobrar aqueles 2 milhão que eu falei, velho Ah, não, mano Eu vou pagar 1 milhão e depois eu pago o outro, velho Caralho que eu vou dar a vista 2 milhão pra esse trouxa, velho Aqui é usinar pistão, ó Os caras fazerem o pistão, é que... Aí, gostei, mano Vai ser um RP diferentezinho, guys Vai falar que não No meio daquela da favela Mete essa aqui também, tá ligado, velho É massa, mano Pra investir o dinheiro e dar... Se for investigado, tá ligado? O cara saber onde vem o dinheiro E aí? É, velho Gostando aqui, mano Bem organizado Boa, boa, mano Tranquilo A parte da fábrica aqui Interessante Vamos dar uma olhada na loja agora, né, guys Porque tem que ter um local pra vender, né? Não sou idiota Gostei, mano Fábricazinha massa aqui, hein Vamos dar uma olhada na loja lá que você falou Vamos lá e dar loja e a gente vai lá na ilha Lá pra eu te mostrar onde é tudo Exato, exato Não, melhor na ilha e depois na loja? Como é que dá mais perto? Então A loja é lá perto da praça lá, mano Nossa Então aqui a gente tá perto da ilha, não tá não? Ou tá mesmo a merda? É tudo, mano, a ilha tá lá Tá mesmo a merda, velho Tá perdido, cara Deixa quieto, calma Deixa eu trocar a roupa aqui Caramba Melhor você pegar o uniforme dos cara de novo, ele tá parecendo um mendinho, cara Nada, tio Fé a doze, mano É que os cara vai bater o olho assim e vai achar que nem é nada, tá ligado? Caramba, mano Não, vindo a humildade mesmo, cruzeirão aqui sem grana, tio Dá uma maciada aí, mano Pô, não tinha nenhum time melhor, não, mano Não, tem vários times, né, velho Quase todos, mas Pô, mano Vambora, gás Vamo lá na próxima loja Ô, vai falar que não ficou massa isso aqui, esse Que carro do peão? Que carro da diretoria que você quer, mano? Não, eu vou, mano Eu vou com os peão, cara Eu senti como é que o peão vai ficar, tá ligado? Ah, mano Você vai rachar a bunda ali no banco, mano Dá nada, tio O peãozão aqui Você vai com aquele ali atrás também, se quiser Aí depois a gente troca Senão vai ficar com essa fiorinha lá na porra da ilha, velho Tá doido? É, pô E eles vão ter que fazer isso, mas eu não vou não, velho É isso aí, caralho Eu quero que eles se dane Eu não vou com essa fiorinha nem ferrando Olha só o banco pra trás, velho Amigo, amigo do céu, velho Eu iria de Hilux, né, mano Porque é de fiorinha Ah, eu quero ver como é que os peão vai ficar, mano Tá ligado? Ah, você tá ligando com os peão? Ah, eu tô ligado, velho Mas aí vem o dinheiro trabalhista, velho Mas vai apesar do salário dos caras, né, mano Ah, eu vou botar os caras Não vou nem pagar eles, mas tá de boa Tem que pagar, velho Tá dando Vou dar mil reais por mês, velho Vou seguir a linha do Brasil, tio Mil reais por mês, velho Exatamente, pô Salário mínimo, velho Exato, velho Na real eu voltei cinco anos, né, guys Eu tô lá Quem não sabe do RP, eu voltei cinco anos Então não é mil, velho É, mil eu tô pagando mais do que o salário, velho Na real eu vou pagar mais ou menos uns 750 Que é o valor do salário mínimo aqui, mano Tá ligado, velho Mas tá de boa Vamos indo aí Exatamente Isso aqui, guys, o básico Eu vou pegar essa empresa pra lavar grana Lógico que eu também quero fazer um RP a mais, mano Tá me quebrando ficar só na favela fazendo a mesma coisa, velho Isso aqui vai gerar muito RP, mano, muito Fica aí, vocês sabem o que gera Igual da fazenda É, eu vou ver, velho Tem que procurar um negócio de segurança Se bobear até ajuda aqueles idiotas lá, velho Mas é melhor até ficar sem segurança que ajuda aqueles bichos Bicho é meio burro, na moral, velho Não, é capaz deles atirarem em nós Não, é capaz deles trazer os ladrões pra cá, mano É, pior que não É foda, mano Coisa que ele tinha no treinamento lá, pô, você é louco, mano Meu Deus, você não viu o que eu tenho no meu celular, velho Que esses gente trocaram tiro com a polícia É aqui do lado da lotérica que você falou? É, olha lá, já dá pra ver Ah, rapaz É, mano, eu vou dar o papo, hein Se o cara vir roubar aqui, dá tempo desses idiotas chegar, hein, mano É, pior que aqui dá mesmo, mano É, caralho, espelhado, mano Espelhado, mano Ih, que nome é esse aí? Que que é isso aí? Tá escrito ali? É, então, isso aí é a assinatura do idiota que fez aí, mano Meu pai do céu, mano Vamos passar uma borracha nisso aí, hein, tio É o pedreiro, mano Pedreiro trouxa, hein, mano Essa coisa entra aqui dentro ou não? Entra, pô Entra? Entra, cara Por que não entraria, mano? Olha aí, mano Caralho, a lojinha aqui tá massa, hein Não vou mentir não, hein, mano Exatamente Olha a loja, velho Que top, mano Que isso, velho É, já tem os caixotes aí, tá tudo vazio, ó Mas é pra guardar a mercadoria, né Deixa eu dar uma olhada aqui Caralhos Já tá aqui uns mostruários, né Pra os caras ficarem olhando Exatamente Isso aí, pô Pode crer É, os computadorzinhos da Apple, velho Você não economizou mesmo não, hein, mano Não, tá caro pra caramba Tá de sacanagem, velho Mas na moral, velho Essa Apple aqui tá parecendo um pote de açaí, velho Você não tá metendo louco, não, né A porra do Paraguai, não, velho Tá parecendo um pote de açaí, mano Não, pode crer, velho Saiu Tá parecendo, mano Esse bicho tá metendo louco, velho Pode crer Pô, é agiota, mano Fala que é Apple, mas é um tutti-frutti, velho Ah, aqui já tem até um negócio pro cara sacar grana Pode crer, dinheiro na mão, velho Melhor ainda, hein Exatamente, que aí ninguém rastreia, pô Exato Olha aqui, extintosinho, pá Aqui, se o cara quiser conversar Tem um escritóriozinho aqui pra reunião Entendi, fazer reuniãozinho com os idiotas aí Pá, planejamento Aí, mano, que massa, velho Nossa, velho Eu vou ter que pegar, gás Nem que eu pague em duas vezes, mano Eu não vou pagar 2 milhões na tora nem ferrando, tio Não vai negociar esse valor ainda, calma Não vou pagar 2 não, tio E aqui é um escritóriozinho, pá Bora, mano Agora eu vou ter que pegar a roupa até qualificar Vou comprar uma casa longe ali O foda é que eu vou ter que comprar até uma casinha fora da favela aí Porque se não, se eu sair daqui direto pra favela Vai ficar muito visível, tá ligado? Vai, vai, né Eu tenho que fazer uma rotina de ir pra casa Depois da casa e ir pra favela Exatamente Vou ter que criar uma rotina diferente, velho Tem que pensar O que que é? Você é um cara rico, pô Você consegue comprar uma casa Exato, velho Cara rico é o caralho, pô Aqui a camisa cruzeiro aqui, ó Olha aqui, pô É isso Se você chegar aqui, você vai baixar que você vai soltar eles, pô Entendi, entendi Deixa eu dar uma olhadinha aqui do lado de fora aqui É, irmão Gostei, hein, guys Espelhado aqui o vidrão Tá aí, guys Gostei, mano Agora vamos lá na ilha Vamos na ilha ver o negócio da mercadoria E aí? Como é que a gente vai fazer? Vai ali na garagem? Pegar um carrinho mais rápido aí? Vamos de moto? Como é que é? Vamos lá, pô Vamos lá, vamos lá Tem uma motinha ali, dá pra ir rápido Deixar a Fiorino lá Rapaz, mano Se você falou em moto, eu tô lembrando uma coisa Ah, não, véi Não, não Não, não, véi Não lembra de nada não, mano Não lembra não, lembra não, pô Tá doida, pô Caramba, você comentou em moto Mas por que é que eu falei moto, pô Não falei moto não Falei troço, pô Falei troço Troço, mano Foi troço, véi Ah, não, véi Ah, mas não sei não, véi Ah, depois na conclusão já bota junto assim Capaz, mano Eita que pariu, véi Eu comprei a moto desse trouxa e não paguei os outros 100 mil, véi Que isso, mano Caralho, mas esses agiotas não brincar não, véi Você não quis fazer sede assim Tá metendo no louco Vamo lá, guys, vamo pra ilha, vamo pra ilha, mano Meu Deus, mano Pô, esse porto tinha... esse barco tinha que ser pousado em outro lugar, mano Que isso, mano, aqui tá osso, mano É, pô, os materiais aí, pô Aonde, aonde Deixa eu deixar outro aqui, ó Aí Aí Aí, aí Eu quero saber aonde, mano Cadê os materiais Nossa É esses tubão aqui tudo, guys, ó Entendi, entendi Aqui, mano Aqui é onde o cara vai pegar a matéria Coletar aço Entendi, entendi É, só tá no nosso Aqui pega tudo Aqui tem de tudo É, aqui o cara vai pegar todos os tipos de aço aqui E aí aqui, ó Ah Aí ele pega aço, entendi Esse container aqui tá a base pra tinta Tá os galões de base pra tinta Entendi Então o básico aqui a gente vai ter que pegar é aço isso aqui mesmo? É, exatamente Então com isso aqui, com esses dois materiais No final dá pra fazer tudo que a gente tem lá Exatamente Tá, tá E quanto é que vai ser a facada? Então, mas aí é o quê? Você vai querer aqueles 51% lá, ó É, tem que ser 51, né, mano É, então Aí é uns dois milhãozinhos, né Porra, dois milhão, mano É, pô Cara, é muita grana, véi É muita grana que você investir, pô Não, tô ligado Que é uma grana alta ali, véi Porra, dois milhão é foda, mano É muita grana, véi É, muita grana, mas o retorno é alto, pô A gente é a única empresa na cidade que vai fazer isso aí, véi Não tem Se os caras vão aqui pra carro vai ser da nossa espécie, mano Não vai ter outra não Puta merda, deixa eu ver aqui Pô, mas aí tem que dividir pelo menos, senão, véi Então, mano, o problema é que tem os caras que divide e não paga, tá ligado? Não, né Porque você não lembrou Você sumiu, caralho, que eu vou te chamar, caralho Caralho, mano Você sumiu, véi Eu tô carregando aqui pra pagar Entendi, mano, que pra mim, então, mano Isso aí Não, vou dar, dá, vai Mas, porra, tem que parcelar isso aí Então, mano, é isso, mas assim Isso é um milhãozinho de entrada aí Entendi E o resto aí você faz em 10 Em 10 de 200 aí, mano Que 10 de 200, porra? Vai ficar 3 milhão, véi Caralho, não, pô, é 2, porra É 2, né Os bulls tão lá, porra Aqui eu tenho calculadora na cabeça, tio, né Então, mas 10 de 200 dá 2 milhão mesmo, pô Não, pô, dá pra gente fazer Entrar de 1 milhão E 5 de 200, porra 5 de 200, mano É, vai dar 2 milhão, caralho E o resto da moto? Então, aí a moto agora eu vou te dar mais 100, né, véi Ah, mais 100, então Mas já passou dois meses, mano Que dois meses, mano Só tem que pagar as outras parcelinhas da empresa Pode crer Exatamente, isso aí a gente vai tirando lá do lucro, mano Pode crer, é, vai tirando lá da parada, entendi E no caso Que tal, que tal Que tal Bola Gato Auto Peças? Bola Gato Auto Peças? Bola Gato, mano É um belo nome de coisa, não é não? Nome de empresa? Bola Gato, velho É, porra É um pervertido, mano Será, velho Será, velho? É, eu tô falando Bola e Gato, porra Como que é pervertido? É, mano Então põe Fishbowl Cat, porra Não, Bola Gato Auto Peças, porra Aí, ó É, é um nome massa, velho Calma, mano Ele vai olhar na Bola Gato Auto Peças e comprar um Tá ligado? Comprar uma pecinha massa do carro Caramba, mano Acho que é o nome correto pra uma empresa, velho Pô, você tem 51% de uma palavra de nazismo Então, é isso que eu tô pensando Calma aí, velho É o primeiro nome que vem na cabeça Vamos ver outro nome Pra mim tá ficando maneiro Bola Gato Auto Peças, velho Que atividade pra 100% Exato, velho O cara vai falar, caralho Aquela empresa vai vender coisa pra caralho, velho Bola Gato Auto Peças Vamos ver, calma aí Vamos ver outro nome Se tiver ideia Dá até acabar a ponte, mano Tem que definir o nome, velho Vamos ver, vamos ver, mano O nome vai ver empresa, velho Pô, ficou massa essa, velho Só que eu acho que não vai dar bom pra flotar Olha, os caras estão entregando gás aqui na ilha, velho Caramba Porra, tem que cobrar uns 300 conto, velho O gás na ilha é foda, velho Então São pretes é mais caro que o gás, velho Tá ouvindo aí? De boa? Chega aqui perto aqui Te perguntar um negócio Uma consulta aqui Aqui é uma opinião das pessoas, tá ligado? Pra gente definir aqui Se você fosse comprar peça de carro Qual nome chamaria a atenção de você pra poder ir na loja comprar? Fio Terra Auto Peças? Ou Bola Gato Auto Peças? Mano, eu acho que o Fio Terra Auto Peças, mano Fio Terra Auto Peças? Isso daí, mano, chama muita atenção, mano Chama atenção, chama atenção, mano É, chama atenção, mano Pode crer, pode crer, mano Muito obrigado pela opinião aí, mano De nada aí, mano Não valeu aí, mano Ah, nóis Caramba Cara, tá parecendo que eu tô certanejo, velho Tá porra, aqueles caras antigos, tá ligado, velho Pô, robinho de idiota, mano Tá com ovo na garganta Tá, um a zero, velho Olha o nome que esse idiota deu, mano Fio Terra Auto Peças, mano Nada da ver, velho Ó, tem mais um aqui Tem mais um trouxa, mano Dois Tô, irmão Tá ouvindo aí, ô Tá ouvindo aí, ô Acorda aí, rapá Tá escendo da moto e dormindo, velho Falei, falei menor É, Fio Terra Auto Peças ou Bola Gato Auto Peças? É, Fio Terra Auto Peças Certamente é a melhor, né Porque você vê assim, pô, voa lá, né É, tem que ser lá, pô Pode crer, pode crer, valeu, irmão Deixa eu perguntar outro cara ali também, velho Pô, dois a zero, hein, pra Fio Terra, hein, mano Que isso, velho Fala, irmão, tranquilo? Fala, meu camarada Deixa eu te perguntar aqui, mano A gente tá fazendo consulta de nome de empresa aí, mano Deixa eu te perguntar, qual que é o seu nome? Meu nome é Matheus, cara Matheus, pode crer, Matheus Deixa eu te perguntar, qual seria o nome correto da empresa? Bola Gato Auto Peças ou Fio Terra Auto Peças? Ah, cara Bola Gato Auto Peças, melhor, melhor É, é melhor, né É, tá dois a um Dois a um, pode crer Tem que definir isso aí logo, mano Aí chegou mais um cara aí, ó Eu acho, eu acho que Bola Gato Auto Peças é um nome que pega, hein, meu Exato, é A gente tá vendo isso aí, a gente tá vendo, velho Vamos, vamos ver com esse rapaz aqui Vamos ver Como você, ó, tranquilo? Pode responder a pesquisa aqui, ó Tranquilo, meu jovem Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, qual é o seu nome, meu jovem? Meu nome? É Doutor Romeu, porque Doutor Romeu Doutor Romeu Bola Gato Auto Peças ou Fio Terra Auto Peças? Olha Fio Terra Auto Peças, eu acho que ficaria melhor Ficaria melhor, né Fio Terra, né 3 a 1, então Pode crer Pode crer, mano Bom trabalho pros senhores aí, muito obrigado, hein Bando de trouxa do carai Rapaz Rapaz É Pelo todo, mano Aí os caras meteram É a pesquisa social, pô Tem certeza? É bom, né? É bom ter a opinião da polícia, né? É a parada legal, velho É a parada legal O policial vai comprar peça também, né? Exato, exato, velho Tem que pegar a opinião de todos, né? É lógico, pô Mas tem que saber se tem polícia por aqui, né? É, pelo visto os vagabundos tá dormindo aí, mano Tá dormindo, né, velho Tem que perguntar depois, então Eu quero a opinião de cada um Fala na ordem aí, por letra de nome de pessoa aí, mano Vou botar dois nomes e vocês vão falar qual que é melhor Pensa em uma empresa de carro Coisa de carro, peças de carro Entendeu? Já pensei Pensou? De boa Já tô indo até pro lado errado, calma aí Ai, caralho Nossa, fumaçou a moto Calma aí, rapidinho, rapidinho, rapidinho Deu ruim aqui É o seguinte É... Fala aí qual o melhor nome da empresa Bola Gato Autopeças ou Filterra Autopeças? Filterra, Filterra Bola Gato, Bola Gato, Bola Gato Ixi, mano Tá tendo uma briga aqui, mano De opções, hein? Os caras tão tretando ainda É... 3x1? 3x1? É isso que eu vi? 3x1 3x1 4x1 3x1 4x1 4x1 Tk o caralho, mano Cala a boca, mano 5x1 5x1 Ele falou aqui também Por mim, ó, por mim eu boto acima, acima as tuas, tá? É boa essa daí. Carabouco, mano, é trouxa do caralho. Meu Deus, meu Deus. É trouxa, mas... Ó, perguntei dos dois, sô, trouxa. Tá vendo que vocês são cabaço? É dois nomes e você tá botando cinco já, velho. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Tá de boa, ficou cinco a um aí, né, pro Bola Gato? É. Exato. Lá ficou cinco a um, velho. Caramba, então cinco a um, tava três a um. É, ficou seis a quatro. Seis a quatro Bola Gato, mano. É uma boa pesquisa, não indo, velho. Os tuos nomes tá forte, hein, mano. Tá, esse é o nosso público-alvo. Então aqui tem os caras que tem que ter a opinião deles, mano. Então é aqui que os caras vão ter que comprar, vim aqui. Opa, senhor. Opa, senhor. Tranquilo? Vou perguntar um negócio aqui, senhor. A gente tá fazendo a pesquisa de nome de lojas aí, relacionada a carro também. Como vocês são mecânico, a opinião de vocês conta pra caramba, né. Eita, porra. Parece que eu bati no carro, velho. É, valeu, vou bater no carro qualquer desse, hein. Ah, velho, mentira, que é esse idiota, mano. Aí, aqui é a testa. Meu Deus, agora que eu tô vendo, velho. Cara, vai ser caralho, velho. Já parece que é a vice idiota, mano. De tartaruga, velho. Ah, vai. Vou pegar a opinião desse trouxa também. Olha que cê dano agora. Bola Gatos Autopestas ou Filterra Autopestas? Rapaz. Filterra é da hora, velho. É da hora? Ah, cê acha da hora? É, dá, mano. Pode crer, pode crer. É, fazemos as fotos aí. Vai, resposta sua aí, mano. Valeu, valeu. E olha que o martelo dele tá até rosa, tá de boa, irmão. É nóis aí, velho. É seis a cinco. Seis a cinco, tem mecânica ali? Tem, tem cliente aí também, vamos perguntar pra esses caras. Esses clientes já falou com nós, não? Hum, acho que não, mano. Tá falando de não dar pra mudar a cor, né? Vamos ver o contigo, né. Ô, senhores, bom dia, boa tarde, bom dia. Opa, beleza, bom dia. Senhores aí, os três tão me ouvindo? Aham. Deixa eu perguntar pros senhores aí, pra quem não abriu a empresa aí. Qual nome o senhor acha que seria legal pra uma empresa de carro? Bola Gatos Autopestas ou Filterra Autopestas? Filterra? É, Autopestas. Largados, que é melhor, mano. Não. E Largados? Qual que? Largados? Como que você falou? Largados, né? Bola Gatos Autopestas. Como? Bola Gatos Autopestas. Bola Gatos? Bola Gatos Autopestas ou Filterra Autopestas? Ih, mano, Filterra ficou estranho um pouco, hein? Eu prefiro Bola Gatos. O que você acha? Bola Gatos, melhor, mano. O papo reto. Beleza, mano. Nem sei o que. Tá ligado? Ele já prefere o Filterra já, mano. E você, mecânico? Falei, falei, foi, mano. Tava precisando ser na frente. Caralho, mano. Ó, vocês estão entendendo aí. Bola e gato, velho. Gato. É um gato e uma bola. É uma bola. Vai ser um desenho de uma bola e um gato brincando. Agora, se vocês estão levando pro outro lado, é o problema de vocês, chico. Marada de Filterra aí pode ter surpresa, né, mano? Isso aí, né? É, talvez o pessoal não vá de Filterra, não, velho. Tá aí, eu acho que o nome vai ser esse mesmo, hein, guys. Bola Gatos Autopestas, mano. Tem que ser o nome meio assim, tá ligado? Pra chamar atenção. Pô, é só... É só sair um pouquinho da favela que vira um carnaval isso aqui, velho. Olha esses carros, mano. Meu Deus do céu, velho. Você não sabe nem surfar, porque tem uma prática de surf aí? Tá doido, pô. Quero morrer, não. Caralho, meu Deus do céu. Chega aí, chega aí. O que que é? Ah, não tem vergonha essas caras, não. Ah, um monte de trouxa do caralho. É o seguinte, hein. Essa semana aí você vai ter que ficar bem tenso aqui na favela, né? Intenso? É, vai ter que ir olhando esses trouxas aí, mano. Porque eu vou ter que dar uma saída direto ali na cidade, porque eu peguei uma parada ali, tá ligado? Peguei uma empresinha. Você comprou agora mesmo? Peguei uma empresinha ali, virei sócio de uma empresa ali, tá ligado? Na cidade. Que eu tenho que dar um jeito de deixar esse dinheiro limpo que a gente tem, tá ligado? Então, se eu tomar uma investidada, tá ligado? Vou tomar e investir. Ah, da onde vem esse dinheiro? Eu vou tirar da onde, mano? Da onde que eu tirei? 3 milhões, 4 milhões, tá ligado? Isso. Então, o que que eu fiz? Eu peguei uma parte do meu dinheiro, investi na empresa de peças que vai ter por aí, tá ligado? E a peça que todo mundo vai comprar, tá ligado? Então o dinheiro vai ter em retorno. Peça de carro? Peça de carro, tá ligado? Já tem até nome, vê se você vai gostar. Bola gato, auto peças. Tem condição isso, não? Sério? É, porra. Já registrou em tudo? A gente tava entre esse e Phil Terra, auto peças. Mas acho que o Bola Gato, segundo os caras aí, Bola Gato, auto peças, ficou maneiro, véi. Ah, o Phil Terra parece mais com empresa de elétrica. É, o Bola Gato parece que é mais... Bola Gato é uma bola e um gato, eu não sei o que os caras entendem, tá ligado? Mas tá de boa. É, eu também não sei não. Eu tô tranquilo. Aí é o seguinte. Recebeu aí, Patrão? É, durante essa semana eu vou ter que... Chegou, chegou, chegou. Durante essa semana aqui eu vou ter que ficar muito na cidade porque eu tenho que contratar os caras pra ficar, tá ligado? Cuidando lá. Trabalhar lá na loja. É uma semana pro dinheiro só vim, tá ligado? Pra mim não ter que ficar aí no lado, aquela porra. Olha lá. Tá uma mira aí. Ali, ó. Tá vendo ali? Aquele bloquinho ali. Nossa senhora. Quanto que é cada um gato que você pode ver lá? É, você chegou a ver lá dentro como é que é? Não fui não e fui não. É, então é lá, tio. Tá bem organizado, tá ligado? Ali é o local onde que vai vender, né? Ah, mas só que tem a fábrica que é lá no norte lá, véi. Ah, é? É isso que eu ia falar. É, tem uma fábrica lá no norte, véi. Tem que fabricar, depois trazer pra cá e aqui vai vender as peças pros caras turnar os caras. O que que é? Ele veio, ficou aí e depois voltou. Pô, é de Fusca, caralho. Olha que tosso fora, véi. Meio milhão. Pra você é meio milhão. Meio milhão é oço. Deixa eu te ver agora. Pra eles é um milhão, pois logo pra você é meio milhão. Sim, sim, sim. Tá de boa. Vou comprar quatro, vou comprar. Então. Fusca, lixo do caralho. Olha que tosso fora, pô. Única coisa que presta ali é aquela prancha de Sanfer ali que deve ser cara, mano. Fala nada não, tá que sim. Se comprou um Fusca, não tem quantos cento, não tem quantos cento, não tem? Que isso, não tem? Olha, já volto aqui. Vão resolver essa parada ali da lojinha ali que fica na loja. Aí, guys. O Russo vai mostrar aqui pro cara o local. Eu não vou poder falar, guys. Porque eu falei com esse cara aqui, negócio do nome da empresa, mano. Não quero, véi. Se essa porra é civil, eu vou querer investigar. Não vou falar um A aqui do lado, véi. O cara tá querendo alugar isso aqui pra fazer festa, mano. Vamos lá, né, tio. Tá querendo alugar, vou deixar alugar, mano. Deixa eu ver. Vamos entender como é a situação dele aí. Então, irmão, é o seguinte. É massa o espaço, né, irmão? Só que é caro, tá ligado? Não, pode falar. É, então. Você tava pensando mais ou menos na casa de quanta aí, irmão? Que você acha que vai valer a pena pra você tanto alugar o espaço quanto alugar a segurança, tá ligado? Pra ninguém zararar a sua festa. Cara, eu tava com base aqui, mano. No mínimo aí eu tava pensando uns 850, 900 pontos, mano. Tá porra! Pode crer, pode crer. Vocês estão em quanto aí, irmão? Um minuto, um minuto. Um minuto. Ele é... Cara, é rápido. Caraca, calma aí. O cara chegou esse valor redonda pra um, porra. Que isso, porra? Você viu o que o cara tá querendo apagar? Eu falei que sei que o cara era milionário. Eu não faço nem ideia o que ele quer fazer aqui, não. Que porra é isso? Mano, calma aí. Como é que tá aqui que tá nessa parada? É só alugar aqui, mano? Esse lugarzinho? Ele tinha alugar aqui. Na verdade, aqui é alugar o bar, né? E ter a segurança. Eu vou ter que fornecer a comida e a bebida. Já corri atrás. Ah, isso aí tá de... Por esse valor, porra. Tá de brincadeira. É, o cara que tá estresse. O cara que fica em esquina na favela, vai dar. Vem, o valor do cara nem acreditei na hora que ele deu o valor. Que isso? Qual que ele falou aquilo ali? Que porra é essa, velho? Eu também não... Você viu que eu fiquei engalado, irmão? Ele falou o quê? 850, 900? 850, 900. Véi, eu vou fechar, tipo... Você vai arredondar a um, porra. Tenta negociar a um. O que que nós pode fornecer pra um? O que que a gente pode falar com a gente com um? Fala assim, ó. Vamos arredondar pra um. Organiza estacionamento pra ele. É, assim, ó. Arredonda pra um. Bebida, comida. Arredonda pra um que a gente vai organizar tudo certinho. Estacionamento. Segurança. Alimento. Bebida. Tá ligado? É, andando em volta. É, andando em volta. Complicável isso. Vamos lá, vamos lá. Caralho, velho. É uma nota, hein, tio. Que esse cara tá vindo, hein, velho. Já falhou na missão, né? Eu falei ninguém lá em cima. Olha o playboy atrás de você. Não é o senhor, mano. Falou com essa... É, irmão. É só um trouxa. Um milhão, velho. Você é um trouxa, mano. Você tá ligado? Não, por exemplo. Você é um trouxa dos trouxas, velho. Um milhão, mano. Esse espaço aqui, velho. Meu amigo, você tá querendo muita... Você tá querendo, tá ligado? Energia, irmão. Você já tem DJ? Não, DJ não. DJ ainda tô sem. Posso ver que eu consigo algum procê, tá ligado? Eu não sei quanto ele vai pagar mais, mas eu vejo pra você também. Não, profeta. Aí, ó. Cara, já dá de lançar a mão. Aí, ó, DJzinho aí, ó. Caralho. Tô demonstrando pro cara aqui, né, pô? Tem que demonstrar, velho. Senão já começa a mexer com o número maior e... Tá ligado? Aquele papo que você mandou pra mim de dinheiro. Sim, sim. De investimento, né, que eu tava falando com você. É, então é isso. Não vou ficar mendigando... Vou ficar mendigando o valor nem nada, não. É, você paga... Isso aí, seu trouxa. Isso aí, pô. É um milhão, tu paga, seu trouxa do caralho. Um milhão, aí, ó. É o que eu queria, pô. Pra pagar outra parte. Acabou aí, ó. Acabou pagar outra parte da empresa, mano. Isso. Isso que eu gosto, mano. Eu conheço como funciona. É, seu trouxa do caralho. Aí tá certo, hein. Isso aí mesmo, isso, né. O papo é reto, seu cabaço. Um milhão pra fazer uma festa aqui dentro? Não, tranquilo. Tu é um trouxa. Você vai trazer quem aqui, pô? Orochi? Vai trazer o Orochi e o... Porra, vai trazer todo mundo aqui? Mas dá um milhão, mano. O cara tem que ser sinistro, hein, velho. Pra vir aqui pra valer um milhão, hein, velho. Mas aí, de resto, você pode ficar tranquilo. Tá, mas você sabe que eu não tô encarregado de nada desse bagulho aí. Não, não. É, tio. Sou trouxa. Vai logo, cara. Nossa, aí você pode ficar tranquilo. Tá de boa, tá de boa, valeu, valeu. Você pode ficar tranquilo que... Tá tranquilo, vai lá, pega meu dinheiro logo. Você tá enrolando, pô? Você é civil, seu tonto do caralho. É nóis. Os caralhos, a gente fez um preço camarada, mano. É nóis, é nóis. Preço camarada. Não, não, mas tá tranquilo. Preço camarada, um milhão. Porra. Ah, e você vê depois pra mim lá, você consegue uma casinha aí pra mim, mano? Sim, bota até duas aí na sua mão por um milhão, velho. Ou bota que você vai morar na minha casa, tiozão, com um milhão, velho. Você é trouxa do caralho. Não, entendi. Eu acho que ele não tá ouvindo nada, né, guys? Ai, mano, tá bom, mano. Tá bom, vambora, tio. Sem troca de nome. O sigilo é total, né? É total, é total. É total. Valeu, irmão. Valeu, irmão. É nóis, é nóis, tio. É nóis. Que que é isso, mano? Tio, não sei com o que a gente tá lidando, não, mano. Diz que é agiota, diz que é agiota. Será que ele vai trazer o Orochi pra cá, mano? Fazer festa? Então, eu tô achando que ele vai contratar até o Alok aí nesse bagulho, eu não tô sabendo, é um milhão, hein? Ah, porra, é uma grana, hein, velho. É uma grana. Caralho, cara, eu tô em pena de quem vai pagar esse ingresso, de boa, tio. É isso aí que eu também tava pensando. Tô tranquilo. Eu tenho certeza que você aqui lotava. Vamos organizar essa parada das bebidas aí, mano. Bebida e comida, hein. Tá, porra, tiozão. É, mano, você tá aí com essa malinga, olha o idiota aí, mano. Pô, o que que esse idiota tá andando com o malo aqui, mano? Por que que esse idiota tá andando com o malo aqui, velho? Que que deu? Pra mim, isso aí é notinha falsa de bolo de imobiliário, sabe? É, falta, falta. Você não tem dinheiro, Playboy, você tá metendo o ovo. Tem arma aqui. Então, isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado. O trouxa ia pagar um milhão, velho, pra fazer a festa. Eu não faço ideia do que esses caras querem nessa festa, que vai dar um milhão, velho. Ele tem que ganhar mais dinheiro, impossível, velho. Ô, 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 calma aí, calma aí, calma aí, ô, vem não. Tem uma coisa pra falar aqui. Ô, vai fugir não, pode ficar parado aí. Quem que é? É, pô, é. E aí, velho, te paguei cinco mil tem quase um mês, velho, pra fazer uma luta. E aí, e aí, e aí a luta? Isso daí é por causa do negócio da prefeitura. Ah, prefeitura, oxi. Deixa eu falar, deixa eu falar. Deixa eu falar. A gente teve alguns problemas com o espaço. Aí a gente tava até vendo o prefeito de cancelar o evento e depois devolver, externar o dinheiro pra todo mundo. Dependendo da... Ah, pelo tempo já deu juros, né, velho. É, complicado. Cinco mil por mês, velho. Faz o cálculo de 0,22% ao mês aí, velho. É, se não, eu vou devolver o tempo assim. Eu quero de volta aí cinco mil e cento e quatorze reais, velho. Exato. Cinco mil e cento e quatorze reais, eu quero de volta. Cinco mil, cinco mil. Então, com a correção monetária aí, tá mais ou menos treze setecentos e quinze, viu? Você vai ter que dar ele aí. Ah, porra. Ah, e aí, outra notícia que eu tenho pra você, Opio. Cuidado aí que alguém vai te pegar, tio. Vai. Você falou que a casa era sua, mas não era, né? Fiquei sabendo. Ixi, mano. Alguém vai te pegar, porque esclarece. Fica pulando o muro da casa dos outros, medindo loucos, velho. Invadir uma casa de uma pessoa que nem era, ele falou que era ele, mas nem é. Falou que era ele, era o dono. É. Ah, Playboy. É uma casinha ainda, uma casinha pequenininha aqui na ilha aí. Olha esse cara aí. Meu Deus do céu, mano. Que que é isso, velho? Cada dia é uma coisa de idiota diferente, velho. Chegou, chegou. Chegou os cinco mil, cadê o restante? Vai cagar? É, cento e doze de juros, pô. Pode crer. Então, é isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa lá, compartilha. Vamos ver, amanhã a gente tem que continuar, tem que contratar o pessoal, mano. Meu Deus do céu, velho. Vamos ver. Valeu, falou e fui, mano. Você foi a shadow to my life, did you feel? Another star, you fade away. Afraid I'll hate my side of sight when I see you. My love. Where are you now? Where are you now? My love. Have you with me now?